O programa Brássio Marajó, que tem o objetivo de gerar empregos e melhorar a educação e a saúde da população do arquipélago, tem um novo parceiro, o BNDES, que vai auxiliar na construção de um plano de desenvolvimento para a região. 550 mil habitantes, 16 municípios, mais de 2.500 ilhas e ilhotas. É o Marajó, o maior arquipélago fluvial marítimo do planeta, no norte do Pará, banhado pelo rio Amazonas e pelo Oceano Atlântico, região com grande potencial econômico, mas com a maioria da população abaixo da linha da pobreza e os menores índices de desenvolvimento econômico do país. Para mudar essa realidade, a ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damaris Alves, criou no começo de 2020 o programa Abrássio Marajó. É um conjunto de ações que estão sendo entregues dentro do eixo de infraestrutura, dentro do eixo de desenvolvimento institucional, dentro do eixo de desenvolvimento social e econômico, empresas chegando ao território, para que a gente possa efetivamente mudar o patamar de desenvolvimento do arquipélago do Marajó. O BNDES é um recente parceiro do projeto para a modernização das 16 prefeituras do arquipélago. A partir do diagnóstico da situação atual das 16 prefeituras, a gente possa efetivamente intervir para que elas possam ser protagonistas do desenvolvimento do território. Entre as ações em andamento está o projeto de distribuição de cestas básicas durante a pandemia, juntamente com o Instituto Bem Pescado. A gente sonha que essas comunidades tenham projetos sociais estruturantes, que gerem emprego, renda, sustentabilidade, desenvolvimento social.